Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje tudo sobre beat de impacto, performance Siri da Irving. Acompanha aí! Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje então vamos falar tudo sobre beat de impacto da Irving. Esse daqui, performance Siri, tá? Um beat excepcional, que daqui a pouco já vou começar a falar das características dele e por que ele é tão diferente desse beat aqui convencional, tá? Se você quer saber um pouco mais sobre a diferença de beat, ponteira, beat de impacto, enfim, clica no card aqui em cima que nós gravamos um vídeo que eu te explico tudo sobre as principais diferenças. Porque agora nós vamos falar tudo sobre esse carinha aqui, beat de impacto da Irving. Olha que espetáculo, tá? Ele, primeira característica que eu posso falar dele pra vocês, ele é todo em aço, o aço S2, ele é usinado. Esse modelo em questão é o 1865326, vou deixar esse código aqui na descrição, tá? É porque tem alguns kits que são similares, mas esse daqui, com esse código que eu acabei de falar, é o que vai ser composto por 5 bits, tá? Com a ponta fenda cruzada, tá? O famoso Philips, tá? O famoso Philips. E eu vou ter aqui as medidas PH1, eu tenho 3 PH2 e eu tenho 1 PH3. Então eu tenho essas 3 medidas. O PH2 tem 3, né? Que é a medida mais utilizada e amplamente utilizada, né? Feito de material mais resistente e durável, tá? É um aço usinado, tá? O tratamento, ele vai passar por um tratamento térmico pra aumentar aí a sua dureza e a sua resistência ao desgaste. Ele e o seu design é todo projetado pra absorver e resistir impactos repetidos e essas forças de torção elevada. Vai possuir essas hastes reforçadas, tá? E esse design dele, tá vendo aqui o pescoço dele, pessoal? Vou até colocar aqui no branco, ó. Isso daqui é pra permitir uma ligeira flexão, participar em energia aí do impacto, legal? Ideal pra trabalho pesado, trabalho contínuo, tá? Onde a parafusadeira de impacto aplica torque elevado e golpe muito rápido pra apertar ou desapertar parafusos e fixadores. O encaixe aqui da fenda cruzada, neste modelo aqui, muito precisa, tá? Pra oferecer melhor encaixe e reduzir o desgaste. Olha aqui que legal. O encaixe, pessoal, é perfeito aqui. É muito, muito bom. Encaixa fácil, fácil, fácil. O encaixe aqui na parafusadeira é o de 1 quarto. Trouxe uma aqui pra exemplificar. Muito fácil o encaixe, apertou e já tá pronto pro uso. Puxou, ele tá solto. Agora acompanha aí um pequeno teste prático. Bom, pessoal, pra esse teste, vou pegar aqui um Irving PH2, tá? Vou colocar aqui na minha parafusadeira de impacto. Vou setar aqui o torque da parafusadeira. Vou colocar aqui no 2, tá? Porque eu tenho um pedaço de madeira robusto aqui. Tô usando parafusos de 4 milímetros. Esse aqui é de 4 e eu tenho outro parafuso ali de 4,5. O encaixe é perfeito. Olha que legal. Ela não é diamantada, tá, pessoal? Mas pra você ver como que o encaixe dela é muito firme, muito preciso aqui na fenda. Vou aproximar aqui. Muito top. Perceba que é a fenda, né? Sem danos, né? E a ponta aqui perfeita. Vamos fazer mais um? Beatzinho, show de bola. Pessoal, e aí, gostaram do vídeo de hoje? Um beatzinho sensacional para você que gosta de produto de qualidade. A Irving não brinca em serviço, tá? Então, tá aí a principal diferença. Você tem um produto ideal para sofrer vários, assim, um torque excessivo, assim como vocês puderam ver. Eu utilizei aqui uma Dewalt, sabe? Pus até no torque 3 aqui para o último teste. Então, o beat suporta altos torques sem ter perigo aí de você rachar e quebrar aí o teu equipamento no meio do seu serviço. Se você gostou, dê seu like aqui para a gente. Se inscreva no nosso canal. Compartilha esse vídeo com seus amigos e fala para ele que aqui na Casa do Parafuso a gente tem conteúdo semanal para você que é amante do mundo das ferramentas. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!